Como começar a trabalhar com o DeForce Now em seu Chromebook HP? Otimizar sua experiência de jogos na nuvem. Avanços recentes de tecnologia permitiram um aumento cada vez maior da popularidade dos jogos na nuvem. O DeForce Now é um serviço que permite que os usuários joguem jogos 3A, AAA, a qualquer momento, em qualquer lugar. E, em alguns modelos de Chromebook HP, ele está disponível quando o aplicativo Google Play Store está instalado. Antes de começar, acesse o site da NVIDIA para confirmar se seu dispositivo atende aos requisitos de sistema necessários para jogos na nuvem com o DeForce Now. Depois, baixe o aplicativo para seu Chromebook HP na Google Play Store. Para usar o serviço DeForce Now, você precisa de uma conta. Para acessar o DeForce Now, você precisa de uma conta NVIDIA, que você cria no NVIDIA Account Portal. Como alternativa, você pode criar uma conta de provedor de serviços local. Agora você pode iniciar o aplicativo. Depois que você baixou o aplicativo na Google Play Store e criou sua conta para o serviço, você pode iniciar o aplicativo DeForce Now em seu Chromebook. Ou você pode abri-lo usando seu navegador. Você precisa concordar com os termos de uso e fazer login no aplicativo DeForce Now com suas credenciais da sua conta NVIDIA. Sincronize para começar a jogar. Para jogar um dos jogos que você tem, usando o serviço DeForce Now, você faz o login na sua conta de jogos, como Ubisoft, Epic Games ou Steam, e sincroniza com essa conta. Você também pode jogar jogos gratuitos com o serviço. Porém, nem todos os jogos são compatíveis. Por isso, consulte o site da NVIDIA para confirmar os títulos que deseja jogar. Em Conexões, clique em Conectar para entrar e sincronizar sua conta da Epic Games. Em seguida, conecte e sincronize sua conta da Steam. Não se esqueça de otimizar seu ambiente. A velocidade de sua rede afetará muito sua experiência de jogos na nuvem. É recomendado, no mínimo, 25 Mbps para streaming, abaixo de 1080p a 60 quadros por segundo, FPS. Antes de usar o serviço DeForce Now, não se esqueça de otimizar suas configurações de streaming de acordo com os recursos do seu ambiente de rede. A opção Padrão de streaming é equilibrado, que ajusta o desempenho, a qualidade da imagem e o gameplay, usando a largura de banda disponível. A opção Personalizar permite definir as configurações de streaming para uma experiência personalizada de jogos. Essas configurações incluem a taxa de dados, a resolução da tela e a taxa de quadros. Agora você está pronto para a melhor experiência de jogos em nuvem com o DeForce Now. Encontre mais vídeos úteis no canal do YouTube do Suporte da HP. E aí E aí E aí